Música Salve rapaziada! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje trago uma compilação do Super do Coffee Zave que lancei anteriormente no canal. Os créditos vão para o canal Canon Spike que selecionou e editou o conteúdo. Espero que gostem, nos vemos na próxima luta, até mais! Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau! Ação de 4, 3, 2, 1 e 3, 2 e 3, 2 e 3, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 4, 1 e 5, 1 e 4. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL